É! Aeeeeee! Tá no mato já, cara? Tá indo pro meio, que legal! Minha linha tá na água aqui. Será que é dourada? Vai mais pra trás, que eu já preciso que não ligam. Era o que eu queria fazer! Tá indo pra laveira agora. É. Deixa eu ir lá em casa. Será que você quer tcharar? É. Que hora, mano? Olha aqui! Douradão bonito! Olha lá o cateado lá! Dourado? Catearinho! Uia! É dourado, é dourado! Deixa ele ficar aí. Deixa ele ir embaixo. Deixa ele aparecer lá. Música 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 Não precisa molhar o equipamento aqui, pô. Luiz, vira o barco pra cima pra ele poder filmar com o sol lá atrás. Só segura forte ele aí. Tá quase aqui. Mais um pouco, Luiz. Aí, aqui ó. Aí, aí na corda só. Nove. Hã? Com esse nove, né? Olha. Não gostou nada que esse gurena... Ele enfiou o dedo no cu dele e reclamou. Ó. Já apoiaram ali em cima. É. Aí. Cris, agora eu quero tirar foto aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é essa cena aí. Não, não tá bem, né? É. É.